Fala galerinha do YouTube, olha só o que chegou pra mim do Shopee, gente Paguei R$10,00 em cada um, dá pra R$130,00 ou R$150,00 fotos, não lembro Já coloquei algumas aqui, ó, mas eu amei, amei Vou deixar o link aí na... aqui embaixo do vídeo pra vocês irem lá também, gente Porque eu não paguei frete, R$10,00 cada um, olha só Dá pra colocar muita foto, que a Aninha tá aqui participando do vídeo pra variar E eu não lembro se tem outras opções de estampa, mas eu amei essa daqui, por isso que eu comprei E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se você for fazer comprei na Shopee, eu super indico esse vendedor, já é a segunda vez que eu compro com ele E é isso, beijos Fui, chegou super rápido, tá? Chegou super bem embalado, antes que eu esqueça de falar Super rápido, super bem embalado, e acho que vale super a pena por R$10,00, gente Cada albinho desse, né, pra gente guardar nossas memórias Vale muito a pena, tá? É isso, Feliz Natal Beijos, fiquem com Deus e fui!